Tu gostava de anime antes de ser moda mesmo É, e eu tenho os bonequinhos, tudo Tenho os filmes, tudo, mó Cultura Dos modernos tu não curte nenhum Puta velho, eu já era punk podre Já quando comecei a aparecer aí Cavaleiro do Zodíaco Eu comecei a gostar uma época Foi no Pokémon Quando surgiu, é, Pokémon Aí eu sabia o nome Eu sabia o nome de 150 Pokémon Tinha bonequinho, mas Esses são os que importam É, mas aí eu perdi o fio da meada, só lembro do Snorlax Que é meio gordão que eu me identificava Tu jogou Pokémon GO e ia lá com essa Pokémon Não, esse é meu filho já que fazia isso Tu não chegou a jogar os joguinhos do Pokémon Lá Noventa e pouco Eu nunca assisti o desenho Mas os joguinhos eu joguei pra caralho Eu assisti o desenho Pokémon Cara, eu fui introduzido no videogame pelo Igor Cavaleira Em 96 Ele me deu de presente pro Playstation 1 Junto com o Tomb Raider 1 O... O Doom O Doom 1 também E mais qualquer outro O Resident Evil 1 Caralho Esses três jogos Moldaram Me moldaram O meu fanatismo pro videogame O Doom é totalmente punk rock A partir de então, né, cara Eu vim comprando o jogo que nem um louco, né, cara Jogo, assim, eu tenho vários Até fiz uma queima Uma liquidação de De garagem De garagem De jogo original com fundo preto, saca? Porra! Vendi vários, assim, baratinho, assim, cara Isso é do Play 1, né? Do Play 1, é Eu também tenho vários ainda Que eu guardei, esses mais raros, assim Entendi Porra! É... Eu curto pra caralho o videogame também Tem uma porrada de videogame velho lá Pô, mas tu não jogou Doom no PC, não? Não Nossa, Doom Doom eu jogava num computador De um vizinho Eu ia pra casa de um vizinho lá Ficava jogando Doom O som era horrível Porque o som saia do Alto-falante Dentro do PC É tosco, né? É tosco pra caralho Mas era maneirão Me amarrava muito Dook em 3D É, isso é ruim, assim, também, né? Ah, não é nada É maneiro, cara Eu comecei a jogar o Tomb Raider E eu pirei no Tomb Raider, né? É mó complicado E é uma época que eu usava muita droga, velho E eu ficava dando teco E jogando Tomb Raider, cara Virava, assim, 17 horas Jogando Tomb Raider, cara É bom Tem um combustível aí, né? É... Se bem que eu viro 17 horas Jogando um jogo com maconha também, então Ah, é, mas Hoje em dia eu não tenho mais paciência Eu achei que o jogo ficou muito complicado, cara Achei de... Né? Ficou meio estranho, cara Não consigo mais jogar Acho que envelheci Pode ser Aí tu não joga mais nada? Cara, o último jogo que eu joguei Tentei jogar Foi o The Last of Us 2 Dizem muito bem É muito bom É muito maravilhoso Mas é cheio de coisa, assim Cara, que... Sabe que... Minigames, assim Aperte A pra fazer tal Aperte B pra fazer tal Aí você tá meio travado ali Você não consegue fazer cutscene e volta Saca? Esse foi o último jogo que eu joguei Mas eu tenho muito jogo do Playstation 3 em casa Bastante, cara Pode crer, pode crer É Eu curto pra cara Pra mim o Playstation 3 é o melhor videogame de todos os tempos 지금... Concentrado a ver... Comenco